Olá pessoal, vamos a mais uma aula de mecanismos do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de São Paulo. Bom, na aula passada nós vimos a equação de Grobov, que a gente usa para calcular o grau de liberdade do mecanismo estudando o número de elos e de junções que ele possui. A questão é que quando você quer desenvolver o equipamento, você tem já o grau de liberdade. O que você quer saber é o número de elos e junções que você necessitaria para alcançar aquele grau de liberdade. Ou seja, você já tem uma ideia do mecanismo que você precisa construir para conseguir o grau de liberdade que você quer. Para fazer isso, a gente usa o número de síntese. O que é o número de síntese? É uma metodologia que você, tendo o grau de liberdade, você utiliza alguns parâmetros para conseguir calcular os elos e junções. Uma coisa importante é que a gente, nesse caso aqui, vamos fazer algumas simplificações. Vamos admitir que nós só vamos usar juntas com o grau de liberdade 1, para começar. E vamos, a partir disso, fazer uma hipótese. A hipótese que nós temos, que é interessante demonstrar, ou mostrar, né? É uma demonstração, uma amostração. É que se você quer um grau de liberdade de número par, você vai precisar de um número ímpar de elos. E se você quiser um número de liberdade de número ímpar, você vai precisar de um número par de elos. Ou seja, é sempre o contrário um do outro. Vamos tentar mostrar como isso funciona? A primeira coisa que nós vamos fazer é admitir que qualquer número par natural e positivo, por quê? Nós estamos falando de elos e juntas. Você não tem elos, por exemplo, peças negativas, quantidade negativa de peças. E nem meia junta, meia junção. Então, são sempre números naturais positivos. E qualquer número natural positivo par, pode ser escrito da forma 2m, ou 2x, 2y. A gente vai usar 2m e 2n. E qualquer número ímpar, pode ser escrito da forma 2m menos 1, ou 2n menos 1, 2x menos 1. Qualquer número natural ímpar, pode ser escrito dessa maneira. Então, partindo lá da equação do Grubble, que a mobilidade é 3 vezes o número de elos menos 1, menos 2 vezes as mesmas junções. Eu vou começar a usar as letras para não ficar muito comprida essa conversa. Vamos isolar o J para a gente ter essa equação em função do número de junções. Por quê? Porque nós queremos o número de links e a mobilidade. Se a gente conseguir o número de junções, já vai facilitar bastante a vida da gente. Bom, vamos definir que o número de mobilidade que nós vamos trabalhar é par. E o número de elos também vai ser par. Você vai trabalhar par e par e ver se isso não dá certo. Vai demonstrar que par e par não dá certo. Vamos lá. Então, o número de junções seria... Colocando aqui a equação, substituindo o m por 2m e o l por 2l, nós vamos ter isso daqui. Cortando esse monte de dois que sobrou, nós vamos ter 3 vezes n menos m menos 1,5. Se você tem um número natural aqui, opa, aqui você tem um número natural, se você somar 1,5 a qualquer número natural, esse meio não vai desaparecer. Então, você vai acabar tendo alguma coisa meia junção. Meia junção não existe, então, grau de liberdade par e número de elos par não dá certo. Vamos fazer agora para tudo ímpar. Vamos considerar o grau de mobilidade ímpar, 2m menos 1, e a quantidade de elos ímpar, 2n menos 1. E voltamos a jogar lá na equação de Gubble. Da mesma maneira que nós fizemos aqui, coloquei nessa equação, substituí agora por esses valores aqui, corta esse monte de dois que vai aparecer, nós vamos ter a mesma coisa, 3n menos m, que isso aqui obrigatoriamente é um número natural, menos 2,5. Da mesma maneira, você vai aparecer um meio aí. Com o meio, você não consegue ter meia junta, então, você não consegue fabricar um dispositivo que tenha grau de liberdade ímpar e número de elos ímpar. Então, está demonstrado, ou mostrado, na verdade, a demonstração é uma amostração, que não dá para ter grau de liberdade par e número de elos par, nem grau de liberdade ímpar e número de elos ímpar. Agora, vamos fazer um estudo com o número de grau de liberdade par e número de elos ímpar. Fazendo aquela contalhada toda de novo, nós vamos chegar que o número de junções vai ser 3n menos m, que isso aqui é um número natural, menos 2. Tranquilo, dá para acontecer. Dá para imaginar nm reais que atendam essa equação, isso aqui é um número positivo, então, pode existir uma junção par, um grau de liberdade par com o número de elos ímpar. E, ao contrário, a mesma coisa, um grau de mobilidade ímpar com o número de elos par, novamente a mesma equação, chega no 3. Então, da mesma maneira, pode sim existir um equipamento que tenha um grau de liberdade ímpar, grau de mobilidade ímpar e número par de elos. Então, isso ajuda um pouco. Se você quiser desenvolver equipamento que tem grau de liberdade 1, você deve criar alguma coisa que tenha 2, 4, 6, 8, 12, e, por aí vai, elos. A questão é, será que qualquer número desse dá certo? Nós sabemos que se for ímpar, não dá. Mas qualquer par dá. Vamos começar, então, a fazer alguns testes e também já começar a ver como funcionaria o cálculo do número de síntese. Bom, um dispositivo qualquer, um equipamento qualquer, tem, obrigatoriamente, um dado número de elos. Os elos podem ser binários, terciários, quaternários. Então, se você somar todos os elos binários, todos os elos terciários, todos os elos quaternários, pentagonais, hexagonais do dispositivo, somar tudo isso é o número de elos que ele tem. Então, só isso que eu escrevi aqui. O número de elos é a soma de todos os elos do seu dispositivo. Elos binários, terciários, quaternários, pentagonais, hexagonais, por aí vai, tá? Não para aqui não. Você pode ir para frente quando você quiser isso aqui. Vou usar só até aqui para esse exercício. Quando você tem os elos, eles têm os nós, que são esses pontos onde um elo liga no outro, forma junções. Cada junção, portanto, você liga esse nesse, você vai usar esse elo e esse elo para formar uma junção. Então, o número de junções é sempre o número de elos dividido por 2. Tá ok? Se o número de elos é esse valor aqui, aqui nos elos binários você tem dois nós, no terciário, três nós, quaternários, você pode ver o número de nós dividido por 2. Então, aqui temos a equação, que cada binário acrescenta dois nós, cada terciário, três nós, quaternário, quatro nós. O que está mostrado aqui, né? Cada um desse, cada binário, como esse aqui, dá dois nós. Cada terciário dá três, cada quaternário dá quatro, por aí vai. Então, só isso que está escrito aqui, tá? Então, essa equação aqui dá o número de junções possíveis. Se a gente pegar essa equação aqui, que nós calculamos, opa, que essa daqui, que o número de elos é o número de elos totais do seu dispositivo, e isso daqui, e jogar na equação de Grebel, fica assim. A mobilidade do mecanismo é o número de elos, menos um, né? Aqui já fizemos a distributiva, tá? Menos duas vezes a junções, substituímos aqui, temos essa equação gigantesca aqui. Aí, o que nós temos? Tirando as... Opa, aqui faltou um 3, tá? Esse 3 aparece aqui, mas ele sumiu daqui. Tá faltando um 3 aqui. Depois eu coloco no PPT que vai pra vocês, vai estar com o 3 aqui. Jogando esses valores aqui, nós temos, e fazendo essa conta, fazendo distributiva aqui dos valores, subtraindo daqui, fazendo distributiva e subtraindo, nós vamos ter que a mobilidade do dispositivo é o número de elos binários, menos o número de elos quaternário, menos duas vezes os protagonais, menos três organais, menos três. Nota que os terciários sumiram. Isso não adianta muito, mas a observação interessante é que se você tirar de um dispositivo pares de elos terciários no projeto, você não altera o grau de liberdade. Por que tem que ser pares? Porque é o seguinte, cada elos terciário tem três links. Desculpa, cada elos terciário tem três nós. Se você tira três e divide por dois, vai dar um e meio. Como eu já falo, que não tem junção meia, você precisa ter o número positivo, negativo inteiro. Então, você tem que tirar de dois em dois. Então, se cada dois elos terciários, você vai estar tirando seis sobre dois, três, então você vai estar tirando o grau de liberdade inteiro. Então, se você for tirar terciários, tire sempre de dois em dois, se a coisa não vai dar certo. E cuidado, isso quando você está desenvolvendo o conceito. Se você pegar um equipamento que já tem um elo terciário e você querer tirar, não vai dar certo. Pensa lá na máquina do motor atmosférico do Newcoma. Se você tirar aquele elo terciário que ela tem bem em cima, o que vai acontecer com a máquina? Ela vai desmontar a inteira. Então, quando você estiver desenvolvendo e você quiser reduzir o número de componentes da sua máquina e vai tirar elos terciários, tire-os de dois em dois. Nunca tire um sozinho. Bom, vamos continuar a conta aqui. Então, o número de juntas é o número de nós sobre dois. Porque é a equação. Repetir a equação que estava lá atrás. E vamos substituir naquela equação. Só que dessa vez substituiríamos ela nessa equação aqui. Opa! Não é essa que eu quero. É essa daqui. que é exatamente a equação de Grobo, só que com o número de junções isolado. Então, substituindo lá na equação de Grobo com o número de junções isolado, temos isso daqui. Substituímos ele, a junção aqui. Então, essa equação vai ficar igual à equação de Grobo com a junção isolada, que é isso daqui. E vamos, então, tirar esse monte de dois que temos aqui dividindo de novo, fazer a distributiva. Nós temos três vezes o número de elos, menos três, menos a probabilidade que nós queremos. Aqui vai dar a relação, a quantidade de elos que tem no seu dispositivo. Isso daqui, B mais T mais Q mais P, como nós já falamos, é o número de elos. Se aqui nós fizermos substituir essa equação aqui por L mais dois vezes a soma de elos, nada mais é que 1 mais 3. 1 mais 2 igual a 3, tá? Só que escrevemos o 2 dessa maneira aqui para poder acertar na equação. Achei isso meio gambiarra, mas vai que vai. Enquanto eu tive uma solução mais bonita, vai com essa conta aqui mesmo. Então, nós temos 2 mais 1 igual a 3, o 2L aqui, nós escrevemos o L dessa maneira. E vamos jogar ele aqui, ó. O que nós vamos ter? Dessa maneira, a gente apareceu com os valores aqui. Fazendo a distributiva e jogando para lá, a gente consegue eliminar bastante valor. Aí você tem que o número de elos menos 3 menos M é igual T mais 2Q e tal. Isso daqui é uma equação que relaciona o grau de mobilidade com o número de elos. Tá ok? E o tipo de elo que nós temos. Então, nós temos essa equação que envolve a mobilidade e o número de elos e uma outra equação que envolve o número de elos, que é simplesmente a soma de todos os tipos de elo. para um dispositivo existir, ele tem que atender obrigatoriamente essas duas equações. Então, o que acontece? Nós podemos começar a tentar desenvolver um dispositivo no qual nós conhecemos o M e tentar várias soluções de combinações de tipos de elos que alcançam esse M. Então, vamos lá. E também lembrando que se você quer se M for par, o L é ímpar. Se L for ímpar, M é par. Tá ok? Vamos lá, então. Um conceitinho básico para a gente facilitar a vida da gente. Engenheirinho, isso aqui não vale só para a minha matéria, não. Vale para todas as matérias, todos os projetos. Existe um conceito chamado Navalha de Orkham ou princípio da economia que diz o seguinte. Quando você tem duas soluções possíveis que funcionam, soluções corretas, soluções adequadas, a que você deve utilizar sempre é sempre a solução mais simples. Os americanos têm até aquele, aquela frase, né? Take it simple, stupid. Ou seja, faça as coisas simples, seu idiota. É uma coisa importante, porque geralmente o simples dá certo. O complicado, muitas vezes, na hora de fazer, não vai dar certo, vai custar mais caro e vai complicar a vida. As pessoas mais geniais da história da humanidade sempre foram pessoas que tentavam fazer as coisas de maneira simples. Então, se você quer fazer uma coisa inteligente, faça a simples. Bom, vamos fazer então um estudo de mecanismo básico para um grau de liberdade. Ou seja, você está lá projetando uma engenhoca qualquer e você quer saber quantos elos e junções você vai usar para fazê-la. Bom, como você é o número 1 é o número ímpar, você, nós já calculamos lá atrás, você vai ter que usar o número par de elos, 2, 4, 6, 8, por aí vai. Vamos testar aquelas duas equações aqui, para então, m igual a 1 e l, número par, l, 2, 4, 6, 8, e ver quais são possíveis. As combinações que atenderem essas duas equações simultaneamente, você pode começar a partir daí e desenvolver um dispositivo. se aquela quantidade não bater as sequestras aqui, não perca seu tempo tentando criar aquele dispositivo. Você não vai conseguir, a matemática não vai deixar você fazer a sua engenhoca. Então, vamos lá. Vamos calcular, então, para m igual a 1, ou seja, aquela mobilidade 1 que nós queremos no dispositivo, e vamos tentar imaginar um dispositivo com dois elos. jogando aqui na equação, l igual a 2, m, 3 menos 1, fazendo essa conta aqui, vai dar menos 2. 2 menos 4, menos 2. Então, não existe o número possível de elos que somados dê menos 2. Então, não dá para construir uma máquina usando só dois elos e ter grau de mobilidade 1. Então, não adianta se perder tempo desenhando uma coisa assim. Não vai funcionar. Está ok? Esquece essa. Passamos para a próxima. Com 3, você já sabe que não vai dar também. Então, pula isso também. Vamos, então, para 4. Eu quero fazer minha máquina com grau de mobilidade 1 e quero 4 elos. Tá? Vamos lá. Colocando aqui o 4 no número de elos, menos 3, papapá, vai dar zero. Então, o número de elos terciários, mais duas vezes o quartenário, mais três vezes os protagonais, mais quatro vezes os hexagonais, tem que dar zero. Isso quer dizer o quê? Se são números naturais positivos, t tem que ser zero, q tem que ser zero, p tem que ser zero, h tem que ser zero. Porque se algum desses números não for zero, isso aqui não dá mais zero. Então, o seu dispositivo não pode ter elos terciários, elos quartenários, elos pentagonais, elos hexagonais. portanto, usando essa equação aqui, você já sabe que se você aqui é zero, aqui é zero, aqui é zero, aqui é zero, o seu dispositivo tem que ter quatro elos binários. Então, você já tem uma ideia, você vai pegar quatro elos binários, de alguma maneira você vai combinar e vai alcançar, olha lá, o seu dispositivo de um grau de liberdade. Por exemplo, aqui está a pistola Luger, muito utilizada pelo exército alemão na Segunda Guerra Mundial, ela é um dispositivo de um grau de liberdade e olha, se você contar aí quantas barras ela tem, tem quatro, tá? Ela tem quatro barrinhas trabalhando aqui, e aqui atrás tem uma também, viu? E tem a barra do suporte. Então, você tem quatro, exemplo aqui de um dispositivo de quatro barras que dá grau de mobilidade um. Tá? Se não adiantar você começar a querer fazer essa pistola com duas barras, com três barras, porque você não ia conseguir. A matemática não ia deixar você chegar no seu intento. Tá ok? Vamos em frente, então, que a gente quer complicar a vida e vida fácil não é legal. Vamos agora para seis barras. Então, grau de mobilidade um, seis barras e vamos lá. Fazendo a conta aqui, que às vezes também você quer fazer um dispositivo com quatro barras por algum outro motivo você não consegue fazer, então vamos continuar o estudo aqui. Bom, L igual a seis, M igual a um, fazendo a conta toda, deu dois. então você sabe que o número de elos terciário mais o número de elos quartenário mais o número de elos pentagonais e diagonais tem que dar dois essa equação aqui. E ao mesmo tempo aquela equação do número de elos essa equação aqui, tem que também que bater. Então, como é que nós vamos resolver isso? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma tabelinha. o número de elos é igual a dois, né? Como são números naturais inteiros, se você colocar o número um aqui, um vezes dois, três, já deu três. Você não vai conseguir mais o dois. Então, não dá. Se você conseguir colocar P aqui maior que um, já vai passar de dois. Aqui também é a mesma coisa. Então, P e H tem que ser zero. Então, você sabe que dois vezes Q é igual a dois. E como aqui é zero e aqui é zero, nessa equação aqui já vai sumir o P e H, tá? Aqui, é, o P e H. Então, o que acontece? Opa! Estou do lado errado. Aqui, já sabe, já sumiu essa equação aqui. Então, você já vai ter uma simplificação dessa equação. B, T e Q tem que dar seis, tá? Isso aqui é o que sou. Ô, meu Deus! B, T e Q esses dois já deram zero sobre esse daqui. Então, B, T e Q tem que ser igual a seis. Vamos lá, então. O que é o seis é o número de elos que a gente quer na nossa equação, tá? Só para lembrar isso daqui. Isso aqui é o número de elos total da sua máquina, isso aqui é que tenha seis. Então, o número de elos binários, terceiros e quaternários tem que ser seis. Pentagonais e hexagonais já deu zero. E aqui, veio dessa equação com esses dois valores zero. Então, você tem que atender essas duas equações ao mesmo tempo. Como é que a gente faz isso? bom, um jeito é fazer uma tabelinha. Faz aqui uma tabelinha que aqui estão os números de elos Q e os números de elos T. Tá ok? Que é essa primeira equação aqui. Se você tem zero números de L, zero número Q e zero número T, essa equação aqui é impossível. Então, matou, não tem esse dispositivo, não dá para fazer. Você não consegue fazer um dispositivo com zero sem nenhum T e sem nenhum Q não vai sair. Um dos dois tem que ter. se você colocar um Q e zero T, tá? Um Q e zero T, essa equação funciona. Essa aqui some, aqui é zero, duas vezes um, dois, que atendeu. Então, sobrou essa aqui para nós. Se Q igual a um e T igual a zero, o B é quanto? Um mais, um passa para lá, seis menos um, cinco. Então, nós vamos fazer um dispositivo que tenha uma ligação quaternária, nenhuma ligação, nenhum elo terciário e cinco elos binários. Já temos um dispositivo que dá para você fazer e vai funcionar como você quer. Se você fizer aqui, também é a mesma coisa, novamente, vamos imaginar um dispositivo que tem dois elos terciários e nenhum elo quaternário. Se você tem dois elos terciários e nenhum elo quaternário, aqui vai dar dois, atendeu, perfeito, funcionou. então, se você tem dois elos terciários e zero aqui, aqui vai dar dois, menos, mais B igual a seis, B tem que ser quatro. Então, você vai ter que ter um dispositivo que não tem nenhum elo quaternário, dois elos terciários e quatro elos binários, você consegue construir um dispositivo com um grau de liberdade. Da mesma maneira, vamos continuar, então, exaustivamente. Se você tem um quaternário e dois terciários, você não consegue mutar, porque você já desrespeitou essa equação. E por isso, você consegue fazer dois possíveis dispositivos. Um dispositivo com quatro elos binários, dois terciários e nenhum quaternário ou um dispositivo com cinco elos binários, nenhum terciário e um quaternário. Então, são só essas duas opções de dispositivos que você tem para que com seis elos você consiga fabricar uma máquina com um grau de liberdade. E agora, para complicar mais ainda, aqui nós temos, então, um grau de liberdade, o quaternário, agora com oito elos. Fazendo toda essa conta, temos que essa equação aqui, terciário, mais duas vezes o quaternário, mais três vezes os protagonais, mais quatro vezes os hexagonais igual a quatro. E da mesma maneira, nós temos que atender essa equação aqui. Como isso dá um pouquinho mais de trabalho, a melhor solução é fazer uma tabelona e começar a testar um por um todas as possibilidades. Eu vou ficar fazendo isso aqui hoje. Até que, para vocês, eu não sei, mas aqui está chegando na hora do almoço e eu preferi almoçar. Então, o que acontece? Fazendo todas as combinações exatamente como nós fizemos no exercício anterior, vai gerar essa tabelona aqui e aqui você vê todos os positivos que você pode criar usando o mesmo raciocínio que você tem, tem diversos dispositivos possíveis que você pode criar usando M igual a oito, mas galera, se você for fazer o dispositivo, você não vai começar com esse monte de projetos aqui. Você começa primeiro com o primeiro que deu certo, que é com o quatro. Se alguma coisa te impedir, você vai para seis. E se a hecatomb acontecer, você vai para oito. Mas começa do mais simples, porque senão você vai passar o resto da vida fazendo. Porque se imagina que cada um desses modelos aqui é o modelo que você vai ter que tentar criar. É coisa pra caramba. tenta sempre o mais simples. Isso aqui não vai dar certo? Não. Qualquer um desses aqui alcança o que você quer. Podem ter vantagem? Sim, alguns dispositivos podem ter vantagem. Uma coisa importante do mecanismo é o seguinte. Não existe a solução certa. Existem soluções possíveis. Dadas as condições, a mesma solução pode ter vários dispositivos diferentes. Porque se toda solução só tivesse um dispositivo possível, só teria um tipo de carro no mundo, só teria um tipo de bicicleta, um tipo de motocicleta, um tipo de avião e não é isso que acontece. Cada fabricante pode criar seu próprio tipo de equipamento. Então, a gente tem que levar em conta que não existe essa história. Ah, não. O meu é certo porque acabou e é o meu é certo. Não. Alguém pode aparecer com uma solução melhor. Eu acho muito legal e gosto muito quando eu faço um exercício e algum de vocês aparece com uma solução diferente que é mais legal do que a minha. Porque eu aprendo a sua solução e vou adotá-la dali pra frente. E é sempre bom que vocês vejam o lado bom porque toda solução tem algo de bom e algo de ruim. às vezes uma solução tem um desempenho mais seguro mas ela gasta mais número de peças. Às vezes uma solução diferente tem mais confiabilidade mais fácil de manutenção. Essa pistola Luger que nós vimos nessa semana passada aqui por que ela atualmente não é mais usada? Inclusive tem na mesma época uma outra pistola que era a Colt 1911 que era a arma padrão dos aliados que também conseguia disparar armas 9mm calibre de 40 poderia trabalhar 9mm também ela trabalhava com calibre 45 por que que hoje em dia você não vê pistolas funcionando assim e você tem até hoje muitas forças armadas utilizando a 911 e as duas tem basicamente a mesma solução só que os mecanismos são diferentes a vantagem é o seguinte imagina esse elo aqui você está com a pistola na mão esse elo levanta a sua pistola que você está segurando aqui essa parte levanta e abaixa a cada tiro que você dá se você está no escritório numa numa no metrô em algum lugar em Berlim até tudo bem funciona agora você imagina essa pistola esse mecanismo subindo e descendo na sua mão lá no deserto do Saara no norte da África no norte do Saara norte da África onde foi uma boa parte dos combates da segunda guerra mundial naquela coisa pegou forte aquela areia fininha monte de poeira e esse negócio que se movimentando concorda que essa máquina vai dar muita mais manutenção do que a 911 que era uma solução mais fechada dentro de uma cápsula as duas funcionavam mas dada algumas condições ambientais essa solução não foi adequada sem ter que esse tipo de mecanismo não é mais usado hoje em dia tá ok então cuidado que a pura matemática te diz a possibilidade de resolver esse problema mas não garante que aquela solução seja a melhor possível e sempre fique atento que alguém pode aparecer com uma solução melhor que a tua aprenda a seja humilde bom isso sempre dá certo quando nós desenvolvemos essas contas essas equações de globo o número de síntese note que a gente não levou em consideração o tamanho dos elos não levou em consideração o formato dos elos não levou em consideração vários fatores portanto essas sistemas elas dão uma direção para nós do como nós podemos trabalhar mas não são totalmente seguras do aspecto técnico de se que vai realmente funcionar por exemplo pode ter que ele chama de paradoxo que paradoxo pra mim não é mas pessoal na bibliografia eles chamam assim de mecanismos que são iguais mas não tem a mesma funcionalidade por exemplo nesse dispositivo aqui se você fizer os cálculos que é chamado quinteto e esse aqui o grau de mobilidade nos seus cálculos daria que ele é zero esse negócio aqui em tese está travado e nesse modelo aqui está mesmo ele não vai se mexer só que se você imaginar que são três elos binários e um elo terciário aqui travado mas se você colocar assim isso aqui não vai se mexer isso aqui na realidade vai cair pra frente vai fazer uma curva pra cá e vai cair aqui isso aqui vai cair então ele tem um grau de mobilidade então mesmo as ligações mesmo de elo mesmo tipo de mesmo número de junções mesmo número de elo mesmo tipo de elos pode dar resultados diferentes existem esses casos então cuidado as equações dão uma direção do que você não deve fazer por outro lado elas não garantem que o que você fez vai funcionar ok? fique atento com isso porque vida de engenheiro não é tão fácil assim não aquele zilhão que você ganha lá do salário no fim do mês é complicado não é fácil não porque se fosse um problema simples alguém tinha resolvido não tinha chegado pra vocês problema simples não chega pra vocês alguém antes resolve só chega pra você um problema complicado que os outros não resolveram tá? outra coisa também que acontece é o seguinte se você tiver existe uma coisa na natureza chamada isometria isometria é um conceito desenvolvido da química iso quer dizer igualmetria formato isometria as mesmas formas é muito usado em química e aqui em mecanismo uma curiosidade sobre isometria é o seguinte é uma coisa legal pro pessoal que gosta de salgadinho quando você come alguma coisa o seu corpo ou você que tem a gordura seu corpo pega aquela gordura daquilo que você comeu e armazena para dias que piores que sempre virão tá? sempre o futuro é pior que o presente imagine que e como funciona isso você tem uma molécula que capta do seu corpo sanguíneo a gordura e leva ela para dentro da sua célula e armazena ela dentro são os hepatócitos tá? as células do seu corpo que guardam a gordura e os hepatócitos tem essa proteína ela pega a molécula de gordura passeia do seu sangue que traz para dentro do hepatócitos e guarda lá dentro uma outra molécula quando você está com fome ou você precisa fazer uma atividade física alguma coisa assim e você precisa emagrecer essa molécula vem pega essa gordura que está armazenada tira dali leva para o organismo que ele vai desmontar a molécula de gordura e vai transformar em glicose e a glicose vai virar ATP e ATP vai virar energia para você se mexer tá? quem for fazer biomedicina medicina biologia vai estudar isso aí afunda essa monstruosidade de equações químicas que fazem isso acontecer mas para nós aqui só entrar o seguinte quando você come uma gordura ela tem links ligados nela na quais as suas proteínas se cravam para pôr e cravam de volta para segurar as proteínas carregam a gordura utilizando esses elos é como se ela fosse um engate ela vai lá e engata e leva embora ou traz das suas células essa proteína quando você come as gorduras naturais você tem um conjunto de elos para a proteína que coloca no hepatócito na sua célula e tem um conjunto de elos da proteína que tira agora quando você começa a comer aquela gordura insaturada o que é uma gordura insaturada? é uma gordura igual a gordura normal só que você ficou cozinhando ela há muito tempo em uma panela e o que aconteceu? a molécula se deformou e ela girou na verdade a molécula é uma coisa comprida ela girou e aqueles elos de saída viraram para o lado contrário do que deveriam estar então quando você come gordura insaturada a molécula que põe ela na sua célula funciona porque o elo está no lugar certo agora aquela molécula que tira não vai achar o engate porque o engate está virado ao contrário a gordura insaturada é isômero ela tem uma isometria com a gordura saturada normal então o que acontece o seu corpo põe para dentro da sua célula mas seus corpos não tem um dispositivo para tirar aquilo lá de dentro depois que pôs ou seja você vai engordar e não tem como você emagrecer aquela molécula entrou entalou lá dentro como é que você tira ela de lá faca tem que cortar fora não tem outro jeito então a galera que adora aquele chip salgadinhos aquele negócio cheio de gordura insaturada tá cuidado e também você ficar na sua casa sabendo da crise ficar usando o mesmo óleo para fritar uma semana as mesmas coisas vai dar ruim tá vai dar muito ruim em alguns países da Europa é proibido gordura insaturada nos alimentos tá aqui no Brasil não proíbe nem agrotóxico vai proibir gordura insaturada então cuidado você tá senão você vai ficar com uma barriguinha et eternum não tem como tirar se não for na faca tá ok bom vamos continuar aqui a isometria na mecânica o que acontece isometria na mecânica é quando você tem como nas moléculas o mesmo número de elementos os mesmos números de link tudo igual só que colocados de maneira diferente rearranjados ou hora virados pra um lado hora virado pro outro de uma maneira diferente é os mesmos elementos com os lugares trocados isso causa mudança no dispositivo causa esse aqui é o isômero do Stefan Stefansson desculpe Stefansson é o cara que inventou a locomotiva pra quem não sabe tá foi ele que inventou isso aqui e inventou a locomotiva também ele evoluou esse dispositivo aqui que é uma versão tem um grau de liberdade beleza o James Watts estudou esse dispositivo também colocou de outra maneira você vê que ele também mantém um grau de liberdade mas nota que o funcionamento desse dispositivo é diferente desse esse funciona de formas diferentes e tem também alguns casos outro tipo de isômero todos eles são isômero é todo o mesmo número são dois terciários quatro binários e esse aqui também uma nota isso aqui tem uma outra versão tem uma coisa interessante ele continua com grau de liberdade mas esse lado aqui tem grau de mobilidade zero e esse outro lado aqui tem mobilidade um às vezes o mesmo dispositivo ele tem um grau de liberdade mas a mobilidade dele só tá de um lado aqui ele se mexe inteiro aqui inteiro aqui não essa parte aqui toda não se mexe ele fica se mexendo nessa parte aqui então a mobilidade no dispositivo ela pode se deslocar no dispositivo e você só tem mobilidade de um lado tá cuidado com essas coisas quando você for criar o seu dispositivo as equações o número de que nós calculamos anteriormente né o número de síntese desculpa me atrapalhar aqui o número de síntese ele te diz que você para criar grau de mobilidade 1 nesse caso aqui você tem que ter dois terciários e quatro binários mas a forma como isso vai acontecer varia tá então cuidado com isso daqui aqui tem seis componentes falando besteira vamos lá então agora vocês gente imagina que vocês estão aí felizes contentes né e para não ficar sem fazer nada e aquelas semanas todas chatas sem nada o que fazer faz todo esse cálculo para mim imaginando que você queira fazer um dispositivo que tenha dois graus de liberdade e qual dispositivo mais simples com a menor quantidade de barras você pode usar para conseguir isso tá boa semana gente vivê-te-se tchau